Olá, boa noite. Está começando mais um Jornal em Tempo na tela da sua TV em Tempo. E essa edição nós vamos começar falando sobre o colapso de energia elétrica dos municípios de Manacapuru e Iranduba. Pelo quarto dia consecutivo, as duas cidades continuam sem energia. 140 mil pessoas estão sendo afetadas. A população intensificou os protestos e ameaçou, inclusive, até a fogo na sede das prefeituras. A Amazonas Energia diz que o serviço deve ser resolvido até a próxima quinta-feira. Queremos energia! Queremos energia! A manifestação na rodovia Manuel Urbano, na AM070, começou por volta das 9 horas. Moradores do residencial Maria Zeneide foram os primeiros a protestar. Falaram aqui que só vão botar energia pra gente. Quem tiver comércio grande, será que vão buscar recurso pra gente quando tiver gente morta ali dentro? O trânsito ficou prejudicado e os veículos liberados aos poucos. Sueli chora ao falar da situação. Ela mora no residencial há um ano. É enferma e fez uma cirurgia de pedra na vesícula. Por aqui encontramos eletrônicos desligados e alimentos praticamente estragados. À noite, para ter um pouco de iluminação, é preciso acender velas. A dona Sueli, que está operada há 14 dias e mal pode se locomover, conta com a ajuda de vizinhos. Um deles trouxe uma garrafa de gelo. E aqui não tem, não entra pipa pra dar água, não entra negócio de gelo pra vender nada. Aqui nós estamos desprezados. Sem energia desde sexta-feira, a falta de água foi uma consequência. Ezequiel é representante dos produtores do distrito de Ariaú e veio a Iranduba buscar respostas. Que nós possamos aí, pelo menos, ser ressacido em alguns prejuízos que são grandes pra nós lá. Neste local, no bairro Morada do Sol, em Iranduba, feirantes tiveram que descartar alimentos estragados pela falta de armazenamento adequado. A gente não está mais com condições de comprar gelo, porque o nosso prejuízo já está alto. Nesta farmácia, os sorvetes estão derretidos. Mas o proprietário está mais preocupado é com o armazenamento dos medicamentos. A gente não pode nem se prevenir, né, pegando os materiais mais urgentes pra levar pra uma refrigeração, porque a gente não tem informação de se vem hoje, amanhã. Equipes do Procon Amazonas foram ao município dar suporte às vítimas do apagão. As pessoas que nos procuram e nos comércios, pra que apresentem pra gente qual foi o tamanho da sua perda financeira, os produtos que foram estragados. Esse comerciante puxou a energia do próprio carro para iluminar a loja. Desde domingo que a gente está nessa artimanha aí, tentando amenizar os prejuízos. Já esse morador, que também teve prejuízos, usou a criatividade para ganhar dinheiro, fornecendo carga para celular com o motor da motocicleta. Foi ter que pegar um estabilizador, colocando a moto, para carregar os celulares a quatro reais. Escolas estão fechadas e com aulas suspensas em Iranduba e Manacapuru. O governo do estado informou que está instalando geradores nas unidades do estado para poder retomar as aulas. São 19 mil alunos sem aulas nos dois municípios. As unidades de saúde de maior complexidade também receberam geradores independentes para garantir a oferta dos serviços. Essa vereadora comentou o descaso da prefeitura de Iranduba. As escolas estão paradas, porque a merenda toda praticamente já não serve mais. E as unidades de saúde estão em rodízio. Tem um calendário onde o secretário fez e estão atendendo em rodízio. Na noite desta segunda-feira, os moradores de Iranduba realizaram manifestação em frente à sede da prefeitura. Fizeram uma fogueira e ameaçavam tocar fogo no local. Eles reclamam da inoperância do prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido. São 44 mil habitantes sofrendo com o problema e sem a ajuda do prefeito. Na mesma noite, na altura do quilômetro 75 da Manoel Urbano, bem na entrada da estrada de Novo Ayrão, o protesto dos moradores de Manacapuru acabou em violência e se espalhou pelas ruas do município, que tem 95 mil habitantes. O maior temor é de saques no comércio. Moradores de Iranduba também temem a insegurança. A Secretaria de Segurança Pública informou que vai enviar reforços. A distribuidora informou que cerca de 10 mergulhadores estão atuando no Rio Negro para verificar o dano do cabo subaquático e que estão buscando estratégias para recuperar o sistema. Mas o material do cabo é adquirido fora do país. A empresa afirmou em nota que até o final desta terça-feira estará com 40 megawatts instalados na velha usina termoelétrica da rodovia Manoel Urbano. Até quinta serão 60 megawatts, capacidade suficiente para atender a demanda dos dois municípios. Enquanto isso, os moradores seguem protestando. Por volta das 12h30 de hoje, eles já estavam nas ruas com uma nova manifestação. E a gente volta a falar sobre esse mesmo assunto daqui a pouco. Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre as três servidoras da Secretaria Municipal de Saúde que foram presas por envolvimento em um esquema de corrupção. Quem tem as informações é a repórter May Chapiama. As servidoras que estão presas temporariamente trabalhavam na Visa Manaus. O esquema mantido por elas consistia em cobrar propinas de pequenos comerciantes. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram há cerca de seis meses depois de uma denúncia anônima. As três servidoras trabalhavam como fiscais e iam até os estabelecimentos que possuíam algum tipo de restrição. Era aí que elas cobravam as propinas dos proprietários. Elas visitavam determinado estabelecimento comercial, via que o estabelecimento não estava cumprindo os requisitos legais. Elas iniciavam uma autuação, mas uma contraprestação pecuniária, uma propina, uma vantagem devida. Elas não autuavam o estabelecimento e o estabelecimento continuava funcionando. Nas casas das servidoras, a polícia apreendeu celulares, computadores e notebooks. Os equipamentos podem ter registro das ações criminosas. As investigações vão prosseguir porque há suspeitas do envolvimento de mais pessoas envolvidas no esquema. Além de outros servidores, tem pessoas também proprietárias de estabelecimento comercial, como eu falei anteriormente, que pagaram esse tipo de propina, que serão indiciadas também por corrupção ativa. As servidoras foram indiciadas por corrupção passiva e ativa, associação criminosa e tráfico de influência. Todas serão encaminhadas para um presídio da capital, onde ficaram presas por cinco dias. A Secretaria Municipal de Saúde abriu um processo administrativo disciplinar e disse que vai apurar o caso. Falamos agora sobre polícia. O corpo de uma mulher foi encontrado dentro da reserva Adolfo Duque, na zona norte de Manaus. Para chegar à cena do crime, foi preciso andar cinco quilômetros mata adentro. A jovem, não identificada, foi encontrada amordaçada e com as mãos e pés amarrados. Moradores disseram ter ouvido tiros na madrugada desta terça-feira. Aí quando foi 11 horas da noite, a polícia veio, uma viatura, e parou em frente da casa da gente, perguntou se a gente tinha visto algum movimento, que sabia que tinha alguém, falou se tinha alguém morto lá. Nós dissemos que não sabia, eu só tinha ouvido os tiros, três tiros, umas seis horas para seis e meia da tarde. A suspeita da polícia é que a mulher tenha sido levada até o local para ser executada. A motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Para quem mora na área, só resta conviver com a insegurança e com o medo. A gente que mora aqui, essas coisas não costumam acontecer e causam um certo pânico. E agora, à tarde, o corpo de um homem de aproximadamente 25 anos caiu morto na Avenida Brasil, na Compensa. Ele estava na pistola, com a pistola na mão, e os moradores disseram que ele estava correndo. A polícia informou que ele apresentava um tiro no peito, a suspeita de que ele possa ter participado de alguma troca de tiros. A Delegacia de Homicídios vai investigar esse caso. E veja depois do intervalo, 30% dos ônibus aqui de Manaus estão em estado crítico. A gente volta já.